Oi gente, hoje eu vou fazer a Bookshelf Tour de 2020. Ao todo, hoje eu tenho 478 livros. Aqui nesse quarto tem essas duas estantes grandes e no outro quarto tem uma estante menor. Todas as minhas estantes eu compro no site do Submarino, então vou deixar o link aqui na caixa de descrição caso você queira comprar uma igual a minha. E antes de começarmos, eu queria pedir para vocês já curtirem o vídeo e se inscrever no canal também se você é novo por aqui. Eu organizo as minhas estantes por gênero, então aqui na parte de cima da estante nós temos Fantasia. Esse daqui é um Funko do Jon Snow de Game of Thrones. A Música do Silêncio, O Nome do Vento e O Temor do Sábio, que faz parte da Crônica do Matador do Rei. As Crônicas de Narnia, volume único. E aqui a trilogia Mistborn, Nascidos da Bruma, com o Império Final, o Poço da Ascensão e o Herói das Eras. E o primeiro livro da série A Roda do Tempo, O Olho do Mundo. Aqui eu tenho uma bandeira do livro Cronos, Clube de Leitores, Viajantes do Tempo. O Funko da Cersei, de Game of Thrones também. Aqui nós temos a série Crepúsculo, com Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. A trilogia Feita de Fumaça e Osso, com Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonhos com Deuses e Monstros. E o outro livro da mesma autora, Um Estranho Sonhador. Aqui é a série dos Garotos Corvos, Os Garotos Corvos, Ladrões de Sonhos, Lírio Azul, Azul Lírio e O Rei Corvo. Aqui eu tenho o Funko do Sam, de Senhor dos Anéis. A série dos Heróis do Olimpo, com O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena e A Casa de Hades. Eu ainda não tenho o último livro. E quando vocês verem esse adesivo dourado aqui na parte de cima do livro, quer dizer que eu ainda não li o livro. A série do Percy Jackson e Os Olimpianos, com O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Aqui eu tenho a série da Mediadora, com A Terra das Sombras, O Arcano 9, Reunião, A Hora Mais Sombria, Assombrado, Crepúsculo, Lembrança. Aqui eu coloquei um nicho de distopia. Então nós temos o Funko da Katniss, de Jogos Vorazes. Então eu tenho o livro Fahrenheit 451 e a HQ também, Mais Forte Que O Mar, Impostores, Ninguém Nasce Herói. A trilogia da Seleção, A Seleção, A Elite e A Escolha. A trilogia Legend, com Legend, Prodigy e Champion. Aqui eu tenho um colar com o Tordo, de Jogos Vorazes. E eu tenho a trilogia dos Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, Em Cruzilhada. Aqui eu tenho um nicho de ficção científica e algumas distopias também. Esse daqui é o Funko do Luke Skywalker, de Star Wars. O Fim da Eternidade, Matéria Escura, A Duologia do Jurassic Park, O Mundo Perdido. A trilogia Fúria Vermelha, com Fúria Vermelha, Filho Dourado e Estrela do Amanhã. A trilogia do Ceifador, O Ceifador e A Nuvem. O terceiro livro vai sair esse ano. Flores para Algernon, O Planeta dos Macacos, Kindred, Laços de Sangue. E o primeiro livro da duologia da Parábola do Semeador, Eu Sou a Lenda. Aqui tem os livros da Sarah J. Maes, tem o Funko do Légolas, de Senhor dos Anéis, A Lâmina da Assassina, Corte de Gelis e Estrelas, Torre do Alvorecer, a série Trono de Vidro, com Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Tomo 1 e Tomo 2, e Reino de Cinzas. A trilogia de Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neva e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. Esse daqui é o Flanco do Aragorn, de Senhor dos Anéis também. Todos os Santos Malditos, A Corrida de Escorpião, O Canto Mais Escuro da Floresta, Garotas de Neve e Vidro, A Chama de Amber, As Quatro Rainhas Mortas, My Lady Jane, O Rei Demônio, Temporada dos Ossos, Coração de Tinta, Perdão Mortal, O Livro das Coisas Perdidas, Good Humans e Caraval. Aqui tem um Funko da Luna, de Harry Potter, a série das Crônicas Lunares, com Cinder, Scarlet, Cress e Winter. A trilogia Grisha, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. A duologia The Girl from Everywhere, O Mapa do Tempo e O Navio Além do Tempo, As Mil Noites e A Canção das Águas. Aqui eu tenho os livros da Cassandra Clare, tem o Funko do Guinley, de Senhor dos Anéis, tem dois Globos de Neve, um de Los Angeles, outro de Nova York, que é onde se passa algumas histórias aqui dos Caçadores de Sombras. As Crônicas de Bane, a trilogia das Peças Infernais, com Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. A série dos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, a trilogia dos Artifícios das Trevas, com Dama da Meia-Noite, O Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. Aqui eu tenho duas velas artificial e tenho o Funk da Belly, de Once Upon a Time. A série da Queda dos Reinos, com A Queda dos Reinos. A Primavera Rebelde, Ascensão das Trevas, Maré Congelada, Tempestade de Cristal e Reinado Imortal. A trilogia da Rebelde do Deserto, com A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. A duologia dos Monstros da Violência, com A Melodia Feroz, O Dueto Sombrio. Também temos a trilogia Skari, com A Caçadora de Dragões, A Rainha Aprisionada e o terceiro livro vai ser lançado ainda esse ano. E o primeiro livro de Nocturna. Eu não sei se vocês repararam, mas todas são fantasias da editora seguinte. Então, às vezes, eu organizo por editora também. Aqui eu tenho um Funko da Galadriel, de Senhor dos Anéis, e um mini Funko do Baby Groot. Então, a trilogia de Filha das Trevas e Dona do Poder, eu ainda não tenho o terceiro livro. A duologia da Guardiã de Histórias e a Guardiã dos Vazios. A série Três Coroas Negras, Um Trono Negro, Dois Reinos Sombrios. O quarto livro vai ser lançado esse ano também. Aqui tem a trilogia de Uma Chama Entre as Cinzas e Uma Tocha na Escuridão. O terceiro livro, Só Deus Sabe. A trilogia da Crônica da Quase Noite, com Nevernight e God's Grave. O terceiro livro tá sendo lançado agora no mês de fevereiro. Daí o livro Vilão e Sem Coração. Aqui tem um Funko da Emma, do Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares. E Três Corujinhas, que eram chaveirinhos. Então a série do Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares. O segundo é A Cidade dos Etéreos. Biblioteca de Almas, O Mapa dos Dias. E logo também já tá saindo o quinto livro. A duologia The Six of Crows, Sangue e Mentiras. Crooked Kindle, Vingança e Redenção. Aqui tem a trilogia de Jovens de Elite, Sociedade da Rosa e Estrela da Meia-Noite. A trilogia das fronteiras do universo, com a bússola de ouro, a faca sutil e a luneta âmbar. Aqui tem trilogia Neve e Cinzas, Gelo e Fogo. E o terceiro livro eu ainda não tenho, A Beira da Eternidade. Agora aqui começa os livros que não são de fantasia, ou não são outros mundos, né? São livros contemporâneos. Esse daqui são bonecos do filme do Snoopy, que vem no McLanche Feliz. E o Funko de Harry Potter, Comportamento Altamente Lógico, Estamos Bem, O Date Perfeito, Dois Garotos Se Beijando, Boy Erased, Mosquitolândia, A Impossível Faca da Memória, Enfim Capivaras, Os 27 Crushes de Molly, Simon vs Agenda Homo Sapiens. E se fosse a gente? Os Criadores de Coincidências, Deixe a Neve Cair, A Culpa é das Estrelas, Cidades de Papel, Tartarugas a Tela Embaixo, Fera, Os 13 Porquês, A Procura de Audrey, Aos Perdidos com Amor e Todas as Coisas Belas. Aqui tem o Funko do Rony, de Harry Potter, uma latinha de telefone de Londres, que tem a trilogia da Stephanie Perkins, Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e Ayla e o Final Feliz, que eu tenho em inglês. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, um milhão de finais felizes, 10 dates e surpresa. Esse livro eu recebi hoje, por isso que eu ainda não coloquei o adesivo nele, As 5 Passos de Você, Uma História de Verão, Boa Noite, Mil Beijos de Garoto, Amor e Gelato. E aqui é todos os meus livros da Colin Hoover, Um Caso Perdido, Talvez Um Dia, Novembro 9, Confesse, É Assim Que Acaba, As Mil Partes do Meu Coração, Tarde Demais e Todas as Suas Imperfeições. Aqui eu tenho o Funko da Hermione, de Harry Potter, tem um cogumelo do Mario Bros, e uma torre Eiffel com uma fitinha do Senhor do Bom Fim, lá de Salvador. O Sol também é uma estrela, Tudo e Todas as Coisas, Desencontros à Beira-Mar, A Pequena Livraria dos Sonhos, A Lista de Brett, Nossa Música, Uma Curva no Tempo, Uma Surpresa na Primavera, Loucamente Apaixonada, Livraria dos Corações Solitários, Todo Dia, Como Eu Era Antes de Você, As Três Partes de Gracie, que é os livros da Rainbow Rowell com anexos, Eleonore Park, Ligações, Carry On, Fangirl e Fangirl numa edição britânica de capa dura. Aqui tem a Jacket, aqui tem algumas ilustrações, aqui tem um boneco do Minion, que vem também no McLanche Feliz, e o Funko da Gina de Harry Potter. Vermelho, Branco e Sangue Azul, Uma História Meio que Engraçada, As Vantagens de Ser Invisível, Jogo de Espelhos, Um Lugar Bem Longe Daqui, O Lado Bom da Vida, Quase Uma Rockstar, Garoto 21, Frank e o Amor, esse daqui eu esqueci de colocar o adesivo, eu ainda não li, O Presente do Meu Grande Amor, Juntando os Pedaços, Por Lugares Incríveis, Todo Mundo Vê Formigas, O Livro de Memórias, Dias de Despedida, Juntos Somos Eternos, Sessão da Meia Noite com Rainy e Delilah, Querido Evan Heysen, A Lógica Inexplicável da Minha Vida e HQ Mulheres na Luta. Mas aqui pra baixo eu também tenho livros de suspense, esse daqui é o Funko do Mood e Olho Tonto de Harry Potter, Em Águas Sombrias, A Garota no Trem, Objetos Cortantes, Garota Exemplar, O Segredo do Meu Marido, Pequenas Grandes Mentiras, Até Que a Culpa Nos Separe, No Escuro, Restos Humanos, Caixa de Pássaros, Até Você Ser Minha, A Criança do Fogo, A Filha do Rei do Pântano, A Mulher na Janela, A Paciente Silenciosa, Deixada para Trás. Aqui tem o Funko do Voldemort de Harry Potter, que tem um ursinho que veio com o livro do Rafael Montes, ele é um chaveiro, Com esse livro aqui, que é Uma Mulher no Escuro, Mortos Não Contam Segredos, Um de Nós Está Mentindo, Nossos Dias Infinitos, O Sorriso da Hiena. Aqui a série do Robert Landon, O Código da Vinci, Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido, Inferno, Origem. Agora que eu vi que O Código da Vinci estava fora de ordem, ele na verdade é o segundo livro da série. A série do detetive Comoron Strike, com O Chamado do Cuco, O Bicho da Seda e Vocação para o Mal. Já saiu o quarto livro, mas eu ainda não tenho. A série da detetive Ellen Grace, com Unia Dunite e Da Morte e Ninguém Escapa. A trilogia Millennium, com Os Homens que Não Amavam as Mulheres e A Menina que Brincava com Fogo. Eu só tenho esses dois livros por enquanto. E por fim, A Corrente. Aqui eu tenho o Funko da Daenerys de Game of Thrones, Para Cada Infinito e Antes do Agora. Um Amor Perdido, Vem Comigo, 36 Perguntas que Mudaram o que Sinto por Você, Felicidade para Humanos, Tudo Aquilo que Nos Separa, Te Devo Uma, O Dia Depois do Fora, As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, O Amor Não É Óbvio, Confidências de Uma Ex Popular, Eu Perdi o Rumo, Eu Estive Aqui, 15 Dias, A Química que Há Entre Nós, A Lista Negra, O Ódio que Você Semeia e Na Hora da Virada. Aqui é o Funko do Neville de Harry Potter também, A Fada Mamãe e Eu, Alice, Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e O Que Encontrou por Lá, Capitães de Areia, Pecs, Os Garotos Dinamarqueses que Desafiaram Hitler, O Pequeno Príncipe, Temagraphic Novel de Pétalas, Daqui Para Baixo, Toda Luz que Não Podemos Ver, O Sol é Para Todos, Suzy e as Águas Vivas, A Mais Pura Verdade, Extraordinário, Quarto, Sete Minutos Depois da Meia-Noite, As Fúrias Invisíveis do Coração, O Pacifista, O Menino do Pijama Listrado, O Menino no Alto da Montanha, Fique Onde Está Então Corra, Passarinha, O Oceano no Fim do Caminho, O Livro do Cemitério, O Mistério dos Cavalos Alados, Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Aqui tem minha coleção de Agatha Christie e Sherlock Holmes. Então os livros de Sherlock Holmes que eu tenho é nessa edição da Zahar de Bolso de Luxo, Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. E Não Sobrou Nenhum, O Misterioso Caso de Stiles, Adversário Secreto, O Assassinato no Campo de Golfe, Os Relógios, O Mistério dos Sete Relógios, A Mansão Hollow, Morte na Mesopotâmia, Um Corpo na Biblioteca, Morte no Nilo, Os Elefantes Não Esquecem e Assassinato no Expresso do Oriente. Aqui tem um monte de livro não lido, Boneco de Neve, Macbeth, Carrie Moura, A Verdade sobre o Caso de Harry Kebert, O Livro dos Baltimore, Os Últimos Dias de Nossos Pais, Uma Sombra do Passado, A Última Viúva, Na Escuridão da Mente, A Sombria Queda de Elisabeth Frankenstein, O Homem de Giz, A Série da Paula Pimenta fazendo meu filme, A Estreia de Fanny, Fanny na Terra da Rainha, O Roteiro Inesperado de Fanny e Fanny em Busca do Final Feliz. A trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, PS Ainda Amo Você e Agora e Para Sempre, Lara Jean. A trilogia Verão que eu tenho nesse box, O Verão que Mudou a Minha Vida, Sem Você Não É Verão, Sempre Teremos o Verão. O Segredo de Emma Corrigan, Fiquei Com Seu Número, Menina de 20, Os Delírios de Natal de Beck e Bloom, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, Os Dois Mundos de Astrid Jones. E o último nicho das estantes desse quarto, O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Aqui eu tenho o box das grandes obras da Jane Austen, Razão e Sentimento, Orgulho e Preconceito, Emma. Aqui tem o box 2, Abadia de Nortenger, Persuasão, Mansfield Park, Procura-se Um Marido, Amor Sob Encomenda, A Série Perdida com Perdida, Encontrada e Destinado. E o último, A Casa das Orquídeas. Gente, essa é minha outra estante do outro quarto, ela serve de suporte aqui ó, pra TV. Aqui tem edições especiais e começa a minha coleção de Harry Potter. Aqui tem o Expresso de Hogwarts em miniatura. Tem o Funko do Newt Scamander com o Pickett. Tem esses dois livrinhos que é Animais Fantásticos e Onde Habitam e Os Contos de Beedle Bardo. Daí tem Os Crimes de Grindelwald e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esses dois livros são o roteiro do filme. As Crônicas de Narnia Ilustrado, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Ilustrado, Harry Potter e a Câmara Secreta Ilustrado, Harry Potter e a Pedra Filosofal Ilustrado, mas eu tenho em inglês porque eu não sabia que eles iam lançar em português. Harry Potter Filme Wizard, que seria a magia do cinema, ele traz vários bastidores sobre os filmes e tem alguns itens de colecionador como o Mapa do Maroto, os arquivos da magia, bruxaria do filme Os Crimes de Grindelwald. Aqui também é um livro com bastidores do filme também. E Animais e Onde Habitam Ilustrado. Aqui tem mais itens de colecionador de Harry Potter. Eu tenho um brasão de Hogwarts, que ele era um chaveiro, mas ele quebrou. Tenho o pomo de ouro, o Funko do Dolby. Aqui tem uma laminária de Espectro Patrono, você coloca lá na tomada. Aqui eu tenho um cofrinho com a cabine telefônica de Londres, ele tá quase cheio. E essa é a minha coleção de Harry Potter na edição britânica, de capa dura e jacket. Ou seja, os livros são em inglês. Essas capas já foram lançadas aqui no Brasil pela Roco. Então esse é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E Harry Potter e as Relíquias da Morte. Pra vocês verem como que eles são por dentro, eles têm umas estrelinhas. A capa é dura com a cor combinando com a jacket. Aqui tem a minha coleção das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse é o Funko do Bran Stark. O Dragão de Gelo. O Cavaleiro dos Sete Reinos, edição ilustrada. A Guerra dos Tronos. A Fúria dos Reis. A Tormenta de Espadas. O Festim dos Corvos. A Dança dos Dragões. E esse livrão que é o Mundo de Gelo e Fogo. E ele é todo ilustrado, contando histórias sobre esse universo. Aqui eu tenho mais coleção de Harry Potter. Esse aqui é o Funko do Dumbledore. Aqui eu tenho um colar do Viratempo. Aqui então tem a edição mais antiga de Harry Potter. A Pedra Filosofal. A Câmara Secreta. O Prisioneiro de Azkaban. O Cálice de Fogo. A Ordem da Fênix. O Enigma do Príncipe. E as Relíquias da Morte. E aqui tem mais uma outra coleção que é de capa dura. Eu tenho os quatro primeiros livros. Aqui temos os livros do Tolkien. E tenho dois Funkos do Senhor dos Anéis, que é o Frodo e o Gandalf. Então eu tenho o Hobbit, que é uma edição comemorativa de 50 anos, de capa dura. O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. As Duas Torres. E o Retorno do Rei. E a minha pequena coleção de Stephen King. A maioria dos livros desse autor eu li em book. Então eu só tenho esses três livros, por enquanto. Que é Itchacoisa, Doutor Sono e Salem. Aqui temos a minha coleção da editora Darkside. Eu tenho essa almofada, que é sobre o livro do HP Lovecraft. Tenho esse livro infantil, que é o Fantástico Alfabeto de Lovecraft. Aqui eu tenho a trilogia Star Wars. Aqui é o livro HP Lovecraft, que foi lançado pelo selo Medo Clássico. Golem e o Gênio, uma fábula eterna. Frankenstein. A Noite dos Mortos Vivos e a Volta dos Mortos Vivos. Menina Má, Psicose, Labirinto, Fábrica de Vespas. O que terá acontecido com Baby Jane. Crônicas de Morrigan, Origem do Amor. Aqui eu tenho um Funko do Chapeleiro Maluco, de Alice. Então a série das Crônicas de Amor e Ódio. The Keys of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness. A duologia Dinastia dos Ladrões, de Ladrões, Dance of Thieves e Vow of Thieves. Trilogia Cronos, com Viajantes do Tempo e Limites do Tempo. O terceiro livro vai ser lançado mês que vem. Primeiro livro da série Rastro de Sangue, com Jack, o Estripador. A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil. A Pequena Serei e o Reino das Ilusões. Pequenas Realidades. O Menino que Desenhava Monstros. A Noiva Fantasma. E Alice no País das Maravilhas. Circo Mecânico Tressolte. O Último Adeus. O Diário de Nisha. Leve-me com você. Ecos. Minha Vida Fora dos Trilhos. Em Algum Lugar nas Estrelas. Só os Animais Salvam. A Guerra que Salvou a Minha Vida e a Guerra que Me Ensinou a Viver. Aqui eu tenho a série Desventuras em Série. Mal Começo. A Sala dos Répteis. O Lago das Sanguessugas. Serraria Baixo Astral. Inferno no Colégio Interno. Elevador Ersates. A Cidade Sinistra dos Corvos. O Hospital Hostil. O Espetáculo Carnívoro. O Escorregador de Gelo. A Gruta Gorgônia. O Penúltimo Perigo. E o Fim. E por fim temos a série do Diário da Princesa. O Diário da Princesa. A Princesa sobre os Refletores. A Princesa Apaixonada. A Princesa à Espera. A Princesa de Rosa Choque. A Princesa em Treinamento. A Princesa na Balada. A Princesa no Limite. Princesa Mia. E Princesa para Sempre. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da Bookshelf Tour. Não se esqueçam de usar os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. E muito obrigado por participarem desse especial de aniversário do canal. Muito obrigado por assistirem todos os vídeos do mês de janeiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!